E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aleatório, sem roteiro, um daily vlog Mostrando aí as miniaturas que eu tô montando, algumas que eu tô finalizando, enfim Vídeos é um top demais Chave que é chave, já se inscreve no canal e deixa o like Ativa o sininho que ajuda demais, valeu É a nova geração, já sabe né Kuzi Mini Trucks, o mais chave do Youtube Então gente, olha só quem tá de volta aí O Mini Volvo NL EDC, cabine simples Faz mais de ano hein mano, que eu tava mexendo nesse projeto aqui e tinha abandonado Mas agora eu vou dar continuidade Lembrando que eu tenho o acelo em obras, o acelo tá quase pronto já no chassi também Andei mexendo nele em off E tem o Ford Cargo também, que tá quase pronto também Então tem mais esse daqui que eu quero finalizar junto Esse daqui vai ser único né mano, porque é difícil de ver Eu acho que ninguém montou ainda em miniatura, cabine simples Sem o leito aqui atrás Se alguém já montou, comenta aí embaixo mano, que eu quero ver como é que ficou também Porque é diferenciado um projeto desse né Eu quero botar na carroceria Esse é um projeto que se eu fosse rico na vida real, eu montaria mano Eu queria montar uma lasanha diferenciada assim Eu vou deixar no canto aqui uma foto Como é que eu quero deixar ele branco Com essas faixas aí EDC, igual esse cabine simples que vocês estão vendo aí no canto Eu acho muito lindo essas faixas tradicionais E eu vi que o cara deixou ali no cabine simples Ficou bem da hora mano Geralmente esse cara usa esse EDC aqui né Pra puxar coisa pesada Ele é traçadão, os eixos atrás é traçadão, é mó esquisito Esse daqui não, eu quero fazer ele tradicional mesmo Carroceria verdureira Dá uma diferenciada né Como se fosse na vida real Se eu fosse rico igual os caras que faz rifa aí Eu ia montar um desse pra mim e deixar guardar Então tá aí olha só a cabine aí Eu dei mais uma emmaçada nela Eu lixei, depois botei mais um pouco de massa Agora tá curando esse durepox branco Ele não tem o teto reto Ele é um teto arredondado Tipo de jacaré em cima né Então eu botei mais um pouco de massa ali Aqui do lado já tá lixado ó Ainda falta fazer aquela alça aqui né Eu acho que é a alça pra subir na cabine Eu não sei se eu vou fazer com interna ainda Eu tava com ideia de fazer com interna Seria da hora né Primeiro caminhão meu com interna O problema é os vidros né Ah eu acho chato de tá colando vidro depois Vou ver ainda como é que eu vou fazer As rodas eu ia colocar essa daqui ó Padrão do VM, um 24 Tem dois modelos de um 24 Inclusive que o Romário vende lá né Tem essa daqui e a tradicional 24 Italeria né Aí eu fiquei entre essas duas Mas daí eu tava analisando né Eu primeiro olho muitas fotos de caminhões na vida real E reparei que o caminhão O EDC baixo ele sobra um vão aqui e aqui atrás Então essa daqui casava melhor Essa daqui preenchia tudo ó Ficava mais estranho Daí ficava muito grande Mas tem também Porém aqueles pneu lá com câmera Eu acho que é que fala assim né Então ia ficar muito estranho Como a minha ideia é fazer diferente assim De repente vou até botar um CB Olha só que massa que vai ficar o para-choque mano E aqui na traseira eu vou deixar nessa altura Não vai ficar tão arqueado E nem muito baixo né Vai ficar naquele nível lá da Discord Fica top Esse chassi ali é um pouco mais grosso Que de um barra 32 Esse chassi aqui era lá do meu VM Bitruc Dá pra ver que eu cortei ele na serrinha Olha ali as marcas de corte Esse daqui é feito a mão então mano Olha só a miniatura Vai ser feita a mão Inclusive porque eu não vou ter tanque aqui Um 24 pra adaptar Molejo um 24 A maioria das coisas eu vou fazer a mão E olha só eu tenho a cabine aqui Desse DCzão meu aqui Que eu paguei 10 reais nele né 15 pila enfim Só que eu tava analisando Esse meu aqui é aquele do exército Que eu arrebentei ele inteiro Bom eu vou tirar aqui O tio da Marquita começou hein Olha só ele é aquele meu verde do exército Por isso que eu vou voltar a montar ele Pra mim não perder essa miniatura Que eu acabei estragando Esse do exército aqui Os caras tão cobrando 300 pila original Seria igual pegar 300 reais e rasgar fora Só não dessa continuidade nessa cabine aqui né Acabei estragando um EDCzão raro aí Que o pessoal paga a cara aí no mundo das miniaturas Aí tem esse daqui que tá vindo agora né Que os caras tão fazendo em plástico injetado aí ó Ele vem sem vidros inclusive Ele é igualzinho o molde ali Do outro EDC Porém o acabamento dele é um pouquinho mais ruim mano Para-choque aqui ó Eu tava até pensando em usar esse daqui Pra fazer um segundo cabine simples Caso eu não conseguisse moldar o teto desse Mas é muito ruim Dá pra ver que tem um furinho ali ó No canto da porta É não é a mesma coisa É da hora? É da hora Dá pra montar? Dá Mas é Cara Se eu tenho aquele lá Eu não vou mexer nesse daqui né Então Esse daqui vai ficar aqui de reserva Vai que eu quebro alguma peça Inclusive o que não me agrada nesse EDC É que não dá pra baixar na soca Igual a 113 né Afundar aqui o pneu no paralama Por conta dessa curva aqui ó Da abertura da porta Ele tem essa engenharia aqui no paralama Da curva da abertura da porta Então não dá pra socar bem assim ó Igual eu queria fazer Mas enfim Tá bom assim Vai ficar top E também vai ficar mais realista né Deixando o para-choque um pouco mais alto aqui na frente Tá então o projeto EDCzão E eu vou mostrar agora pra vocês Antes Primeiro a gente vai degustar Um refrigerante que eu ganhei de um amigo meu Depois eu vou mostrar pra vocês O kit milionário que tá aqui atrás hein Então gente Bora degustar esse guarapa Esse refrigerante que o meu amigo Casão Caminhoneiro Trouxe lá de cima Refrigerante de maçã Sabor Tuti Tuti fruti Será que tem o mesmo gosto de Guaraná Jesus Não sei Guarapa Alguém já tomou mano Eu amo MG Veio lá de Minas Gerais Parece até o Gustavo Lima ali né Os caras meteram o Gustavo Lima Aqui na lata Lacradinha Vamos lá Vamos ver Que sabor que tem ali ó Orgulho de ser mineiro Aí é de Minas hein Miguel Cê tá doido hein Tu vê o negócio É de Minas Mas é feito em São Paulo Ali ó Jundia ISP Cê tá doido mano Vamos abrir Vamos ver que gosto tem É da Coca-Cola Brasil Então Bora degustar esse guarapa Eu não boto mais no copo Igual antigamente Porque as duas últimas vezes Que eu degustei em copo Aqui na mesa Lambuzei foi tudo E deu um mó trabalheiro pra limpar Então bora direto da lata A cor dele é Meio rosê É que eu tô de raibã aqui ó Tem que olhar assim por baixo do zóio É cor de Guaraná Cor de Guaraná Vamos ver se tem gosto de Guaraná Jesus Ele é cor de Guaraná dourado Não de Guaraná Jesus rosa Bom bora lá Saúde Tintim Vamos lá degustar esse guarapa Olha Diz que é de tutti frutti Refrigerante de maçã Sabor tutti frutti né Tem uma coisa pra falar pra vocês Tem gosto de Guaraná normal Não tem gosto de tutti frutti Muito menos sabor de Guaraná Jesus Estranho né Meio estranho isso aqui Nossa Dá uma bugada na mente O cara que lê ali Diz que é tutti frutti E toma tem gosto de Guaraná Tanto que ele é até a cor de Guaraná Estranho hein E aí Você já tinha tomado esse guarapa aqui? Comenta aí embaixo Mas é bom É bom Isso aqui é bom Gostei cara Tá aprovado Esse daqui é um que eu compraria de novo Top Bora continuar o vídeo então Então agora eu vou mostrar pra vocês Pra quem ficou em dúvida O que que tinha nesse pano vermelho aqui atrás Vou mostrar o mini kit milionário Finalizado Primeiramente em vídeo aqui no canal Pra vocês Só vocês aqui do canal que viram No Instagram ainda não lancei Se liga só como é que ficou O mini kit milionário Finalizado Cê é louco hein mano Que top cara Já dá pra ver que eu mudei um dos veículos Pra ficar mais top ainda Troquei a Pajero Pela Amarok E olha só mano Coube justinho aí Em cima da carroceria Amarok e o Corolla Zero bala Os dois funcionam Abra a porta ali Acende o farol né Se liga só Deixa eu tirar a Amarok aqui Só tem que dar uma limpadinha nela Aí ó Tô me roubando Tô roubando Aí ó O Corolla Olha Que top hein mano Mini kit milionário Tô lançando primeiramente Aqui no canal então Pra vocês ó Ver como é que ficou As faixinhas Naquele padrão Kuzi mini trucks né Lameirão Obsessão Esse lameiro aqui Se eu não me engano Era um atego prata Do GBN que tinha né E ele era cinza Com fundo cinza Esse lameiro Eu achei ele com fundo preto Achei legal Colei ele aqui É de borracha tá Colei ele em cima De uma borracha Tá bem da hora Aí aqui Vocês vão notar Que tem uns furinhos Aqui né mano Pô Kuzi tu não tampou Não é que inclusive Eu guardei o defletor Aí se por acaso O ganhador quiser Botar os defletor Eu vou enviar junto Aí dá pra encaixar E tirar Fica a gosto aí Do ganhador Mostrando por outro ângulo Então se liga só De traseira Como é que ficou A mini carretinha Dois eixinhos Plaquinha aqui ó Escondida aqui atrás Ó estilo jovem Plaquinha guerra As faixinhas refletivas né Naquele estilo reto ó Inteira branca no meio Inteira vermelha nos cantos Lanterna guerra diamond Lameiro aí Obsessão né De borracha Como eu já falei Amarokzona O legal da Amarok Que ela abre a tampa Traseira aqui ó Abre a tampa Dá pra carregar uma moto Da hora né mano Cê é louco Essa Amarok Eu fiz o trabalho Nas borrachas dela Aqui ó Eu passei uma caneta ali Vedei todas as borrachas Que ela vem Toda bugadona Toda manchada de branco Dos dois lados Aí tá idêntica né As reguinhas de alumínio Ó as tampa vermelha Dobradiça Olha só como é que ficou As bolsas ali Eu quero mostrar por baixo Ela pra vocês verem Olha só o trabalho Que é feito aí Que não aparece Olha as bolsas Como é que ficou top mano Eu só não curto Essas proteção lateral De MDF Mas eu segui o padrão Do recorte Olha aí ó As cuica de freio Fiação Fiz o cilindro de ar Lá no meio De chassi de novo Os step aí ó Os step virado aí Pra baixo Dessa vez né Pra ficar mais realista Kitzão aí Rodando baixo Cê é louco mano Tá muito top Esse kit aqui Mini kit milionário Como é que você vai fazer Pra participar então É muito simples Olha só Aqui estão todas as rifas Que eu já fiz Todas as edições Mini rifas de carteira São rifinhas bem pequenininhas Nem se compara Com aquelas de link aí né Que tem por aí E olha só Já fiz várias ó De 5 pila De 10 reais Scania do Bitrem Outra de 10 Aqui ó 10 pila A maioria tudo 10 pila Porque são pouquinhos nomes mano Essa aqui foi a última que eu fiz Porém tinha 200 nomes É grande demais Essa aqui do mini kit milionário Vai ser 10 pila de novo Porém vai ser só 150 nomezinhos ó É um ganhador só Lacrada Tá lacradinha Nova Zero bala Olha só Não anotei nada aqui ainda Se você tiver interessado Me chama lá no Instagram E diz Cuse Tô interessado Em comprar um nomezinho aí Da rifa Um desses nomes aqui ó Pode tá escondido embaixo Da tarja black aqui ó Que não dá pra ver Porque tá rebitado É infraudável Beleza pessoal Então vou ficando nessa Esse vídeo já ficou muito longo Se tiver interessado aí Na mini rifa aí Mini kit milionário Eu vou dar um talento Vou limpar as miniaturas aí E lanço lá no Instagram Em breve também Mais algumas fotinhos pra vocês Beleza pessoal Vou ficando nessa Até o próximo vídeo Mini kit milionário Mais uma lançada aí da firma Ó Essa daqui foi em 9 horas Foi muito rápido E tinha 200 nomes Essa daqui tem 50 a menos 150 Já corre Me chama lá no Instagram Que eu vou tá online A partir desse vídeo Anotando o nomezinho de vocês Fechou? Ficando nessa Valeu pessoal Tamo junto E aí Cuso mini truque Tesouro da favela E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.